Onde para o firmamento, uma luz me advertiu Supendi meu pensamento, que é para meu seguimento Supendi meu pensamento, que é para meu seguimento Eu não sei que mesmo há muito tempo, você veio ao chão Eu não sei que mesmo há muito tempo, você veio ao chão E para sempre, desde a fase, desde a mão, preste atenção E para sempre, desde a fase, desde a mão, preste atenção